Vou me encarar no perigo, Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz, Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, larga tudo e vem, eu feliz. A galera que gosta de andar de moto vai assim então, quer ouvir, Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz, Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz. E aí